Música 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 Às vezes é difícil de escrever as coisas, dá um nó na garganta, a agradecer aos deuses, agradecer aos antepassados negros e índios, agradecer a todos, a história não para, belo desafio vou descer, belo desafio, passível, passivo, somos ativos, somos descendentes de gente bravia, lutadora, resistente, é nóis, é nóis, Lula livre, Lula presidente, o povo no poder, o povo no poder, o povo pode, dê-nos, ou melhor, não nos dê, queremos escola, queremos letras, queremos livros, queremos as ferramentas que vocês possuem, e aí, desafiem-nos, vocês, vocês sabem do que vocês tem medo, elite corrupta, nos aguarde, é treze, na urna, na cara de vocês, salafrários, beijinhos, até as eleições, Beijinhos, e,